Oi amigos, bem-vindos de volta a mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é muito legal. Nós fomos visitar o mazoléu da menina Isildinha em Monte Alto. Me acompanhe. Menina Isildinha, seu verdadeiro nome era Maria Isilda de Castro Ribeiro. Ela nasceu em Portugal em 1897 e faleceu em 1911, ao completar 14 anos. O irmão, comendador Castro Ribeiro, industrial em Monte Alto, conseguiu trazer seus restos mortais para o Brasil. 39 anos após sua morte, quando foi feita a exumação dos seus restos mortais para vir ao Brasil, esperava-se encontrar apenas cinzas. Mas, para o espanto de todos, o corpo estava em perfeito estado, assim como suas vestes, considerando o maior milagre. As flores que enfeitavam a urna funerária pareciam recentemente colhidas. O mazoléu recebe, em média, 700 pessoas por mês, sejam visitas ou romarias. Flores brancas são depositadas com pedidos ou agradecimentos por graças alcançadas. Flores brancas são depositadas com pedidos ou romarias. É só passando. Passa e sai. Aqui devem ser os milagres que ela fez, olha. As pessoas põem, olha que legal. É isso? Nossa. Eu não consigo, vem. Obrigada. Eu gostei aqui, olha. Muito bem. Obrigada. 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 Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.